Agora, de forma excepcional, são sempre dois jogos, há sempre mais tempo para preparar a partida, mas a verdade é que desta vez temos mesmo, de acesso ao Nacional, temos para fazer estes três jogos e daí termos um pouco tempo de recuperação, o treino de respiro de ontem em Turim para os jogadores titulares dos europeus, depois a vez ele foi apenas de recuperação no ginásio e os destantes jogadores, esses sim estiveram às ordens de Fernando Santos. Como eu dizia há pouco, certamente vamos ter algumas alterações, não é surpresa nenhuma, vamos ter certamente várias alterações, o 11 inicial de amanhã, esse jogo está então marcado para as 19h45, hora portuguesa, e já sabem que o Canal 11 vai acompanhar tudo o que é a caminhada deste início de caminhada da Seleção Nacional, começa a fase final do Campeonato do Mundo, todos os jogos, são oito, no total acontece neste ano de 2021, o primeiro ao Campeonato da Europa, Portugal já deu a presença nessa fase final do Campeonato da Europa e também quer estar, claro, no Mundial de 2022, que acontece em novembro e em dezembro do próximo ano, não é, ou não são os mesos para este tipo de competições, mas devido estão a falar, claro, o melhor Característico tem vários seguros do Campeonatino do Campeonatino www.xoap.com.br que